A maior ação nacional de enfrentamento à violência no trânsito é a Operação Rodovida. Realizada no período de maior fluxo rodoviário, essa ação integrada busca prevenir e reduzir os acidentes e as mortes nas estradas federais. Que cuidados motoristas devem tomar nessa época? Quer entender como essa operação funciona? Saiba mais! Para nos ajudar a tirar dúvidas sobre a Operação Rodovida, convidamos Diego Brandão, assessor nacional de comunicação social da Polícia Rodoviária Federal. É um prazer recebê-lo. É um prazer estar aqui também. Para a gente começar, Diego, vamos entender primeiro o que é essa operação que acontece todo ano. A Operação Rodovida é um grande esforço governamental para conter a violência no trânsito. Então acontece todo ano, a gente junta diversos ministérios, diversas instituições para que a gente consiga achar em conjunto uma solução para a violência no trânsito. Ela também serve para cumprir um daqueles objetivos da década de ação pela segurança? Isso, a gente tem um objetivo de reduzir em pelo menos 50% o número de mortes, o número absoluto de mortes em 10 anos, 2010 e 2020. Então é nesse trajeto aí que o Rodovida se encaixa também para a gente atingir essa meta. Quando que ela começou? Em que edição que ela já está? A Rodovida começou em 2011 e hoje a gente está na sétima edição, que já começou agora dia 22 de dezembro. Qual será o foco em 2018? Sempre. É um foco, ele é constante, que são as condutas lesivas. Então são diversas condutas lesivas ao trânsito, onde a gente vai focar, a PRF vai focar a fiscalização para tentar reduzir a incidência desse tipo de conduta. A gente tem excesso de velocidade, ultrapassagem devida, uso de álcool, influência de álcool ao volante, falta de equipamentos de segurança e também a falta de atenção. As atitudes dos motoristas, principalmente. Sim, são elas que determinam em grande parte a ocorrência de acidentes e de mortes em rodovias federais. Falando principalmente dos motoristas, quantos em média vão passar pelas principais rodovias federais? Bom, infelizmente a gente não conta com contadores volumétricos em rodovias federais. Mas a gente sempre tem uma previsão aí nesse período de um aumento de fluxo de 30, até 40% em determinadas regiões. Tem uma previsão de quais rodovias que passarão por essa fiscalização? Sim. Onde tiver a unidade da PRF vai ter a fiscalização da rodovida. São 71 mil quilômetros onde a PRF está presente. Então, tendo uma unidade da PRF, tem fiscalização da rodovida. Você falou aqui que começou dia 22, vai até quando? Qual é o período de atuação? 18 de fevereiro é o término da operação rodovida dessa edição. A gente pega festas de final de ano, carnaval, férias. Então, um período onde a gente tem o maior fluxo nas rodovias federais. Bem, temos a pergunta de uma emissora da Rede Nacional de Rádio. Vamos ouvir. Olá, sou Juliana Fernandes, resido em Baços, interior de São Paulo. O planejamento dessa operação leva em consideração quais estudos? E quem ajuda a Polícia Rodoviária Federal nessa tarefa? Vamos lá para a pergunta da Juliana, né? A gente leva em consideração as nossas estatísticas. Nós registramos acidentes, mortos, feridos em rodovias federais. A gente pondera ali para cada um um peso específico. E a gente determina quais são os trechos críticos onde a gente tem que reforçar o policiamento. Geralmente são aquelas que acontecem mais acidentes e mais óbitos, né? Então, ali naquele trecho crítico, naquele horário crítico, a gente coloca mais policiamento para justamente fiscalizar aquela conduta que está causando o acidente. Então, como a Juliana também quer saber, quais são os principais parceiros? Bom, na Operação Rodovida, no âmbito federal, a gente tem o Ministério dos Transportes, o Ministério das Cidades e da Saúde, além da coordenação da Casa Civil. Depois, em âmbito estadual, a gente tem DETRANS, tem instituições de segurança pública, PM, Polícia Militar, Polícia Civil, diversas outras instâncias. Então, a gente parte do governo federal com o apoio dos ministérios e depois o estadual e o municipal com diversos outros órgãos. Lembrando que é uma ação integrada e simultânea, né? Ocorre tudo ao mesmo tempo. Simultânea, ao mesmo tempo. Então, no Brasil todo, a Operação Rodovida hoje, ela acontece em todos os estados, em todas as unidades da federação e se estendendo aos municípios aí, onde a gente tem o apoio das instituições parceiras. Para atender a demanda do período, houve um reforço, né? No contingente, nas equipes de trabalho, houve treinamento para isso? Isso, a gente tem um reforço do planejamento. Nosso efetivo hoje, nós contamos com 10 mil homens, 10 mil policiais para cobrir 70 mil quilômetros de rodovias federais, né? Então, apesar do efetivo relativamente baixo, a gente investe em tecnologia para potencializar esse efetivo. E junto com isso, a gente tem um planejamento. Na regional, no estado, o chefe do policiamento, ele trata aquele planejamento em cima dos pontos críticos e dos locais críticos e horários críticos que a gente citou um pouco antes, né? Para ali, sim, colocar o policiamento dele. Quantos profissionais vão trabalhar nessa fiscalização? Todo o efetivo. 10 mil policiais vão estar envolvidos em determinado momento na operação, né? Tem como fazer um levantamento dos principais problemas enfrentados nessa época? Temos. Temos vários problemas relacionados, primeiro, ao condutor. Ele é muito novo. Geralmente, são condutores que não têm o costume de andar em estradas, em rodovias de maior velocidade, com presença de caminhões, de veículos com dimensões muito maiores. Então, esse é o primeiro problema. O segundo são as condutas. As condutas que se repetem ao longo do tempo. As condutas irregulares. Excesso de velocidade, ultrapassagem indevida, alcoolemia, falta de atenção. Então, esses são os principais problemas. Motoristas que não têm a expertise de rodarem nesse tipo de rodovia com velocidade maior e também aquelas condutas lesivas que se repetem ao longo, historicamente, dos anos, né? É, a pressa e a ansiedade não chegam a lugar algum, né? Não, de jeito nenhum. A Cláudia Garcia, de Brasília, Distrito Federal, nos enviou uma dúvida. Ela quer saber. Quais são os trechos considerados mais críticos nacionalmente? Bom, nós temos diversos trechos críticos, né? A gente tem trechos da BR-116, a gente tem trechos da BR-101, que são BRs que atravessam o Brasil como um todo. Então, diversos trechos em diversos estados são considerados críticos. Mas, geralmente, eles são apontados, são considerados críticos, aquele onde a gente tem o maior fluxo na rodovia, tem o maior número de carros rodando. E também são trechos onde tem uma ligação de grandes centros metropolitanos ou centros turísticos. Nesse período, né, o centro turístico, aquele local turístico, atrai muita gente, fazendo com que haja um fluxo muito grande para ele. E nesses trechos críticos, né, que medidas estão sendo tomadas para garantir a tranquilidade nessa alta temporada? Fiscalização. Essa é a nossa principal medida. A palavra de ordem. É, a palavra de ordem. Mas, na verdade, a solução da violência no trânsito não é só fiscalização. A gente tem a reengenharia, a gente tem a educação para o trânsito como medida principal também, junto com a fiscalização. A gente tem o aperfeiçoamento da legislação, tal como o endurecimento de algumas regras de trânsito que a gente tem tido aí nos últimos anos. Então, é um conjunto de ações ali. Mas a PRF, o que fica mais visível é a fiscalização. E as campanhas educativas, como você bem citou aqui, são realmente fundamentais na conscientização do condutor, né? São fundamentais. Somente com a mudança do comportamento a gente vai resolver a violência no trânsito. Somente a fiscalização não vai solucionar. A gente tem que ter, o motorista tem que tomar consciência que ele é a solução do problema. Um ouvinte da Rede Nacional de Rádio também quis participar do programa. Sou Carlos Paes Júnior, aqui da cidade interior de São Paulo, Mogi Guaçu. E a minha pergunta é a seguinte, o endurecimento da lei seca já reflete resultados positivos nas rodovias federais? Bom, é uma pergunta muito boa, porque, na verdade, o endurecimento, ela quebrou uma tendência de alta. A gente vinha numa tendência muito grande de flagrantes de motoristas alcoolizados, de acidentes com motoristas alcoolizados. Então, quebrou essa tendência de alta. Só que ainda hoje a gente flagra um número muito grande de motoristas alcoolizados dirigindo em rodovias federais. Como exemplo, a gente tem os últimos dois feriados, Natal e Ano Novo. Mais de 500 pessoas, cada feriado desse, foram flagrados dirigindo embriagados. Então, ainda é um número muito preocupante. E quais são as punições? Porque houve um endurecimento nessa punição. Sim, recentemente a gente teve endurecimento para homicídio provocado sobre direção de veículo automotor e também sob influência de álcool. Houve um endurecimento, mas é bom lembrar que a legislação brasileira é uma das mais rígidas do mundo. Não tem limite, não existe uma tolerância. A partir de zero mesmo, então, a partir de qualquer índice que você for apontado ali de álcool no seu sangue, você é autuado. E a partir de 0,36 por litro de ar expelido, você é preso. Então, não há limite, não há tolerância para bebida alcoólica na direção de veículo automotor. Agora, vamos falar de viagem de carro. Que documentação o adulto deve portar no caso de viagem com menores no carro? Isso. É importante que você tenha, se o menor for de sua responsabilidade, os papéis que se referem, os documentos que se referem sobre essa responsabilidade. Certidão de nascimento, autorização dos pais, alguma procuração específica. Então, documentos que identifiquem aquela criança e você como responsável. Isso é muito importante também, além dos cuidados no transporte, que também são necessários. Vamos falar, então, dessas obrigações dos motoristas. Você pode dar algumas recomendações aqui para eles? Sim, recomendações para viagem. O que nós temos? Primeiro, é planejamento. Se você está pegando seu carro hoje para viajar, você está errado. Você tem que planejar muito antes. É importante que você conheça o seu trajeto, seus pontos de parada, seus pontos de alimentação, de descanso. Que você faça uma manutenção preventiva no seu veículo para que ele faça essa viagem, tenha condições de fazer essa viagem. E também a sua condição física e psicológica para fazer essa viagem. O motorista tem que estar em condições físicas e psicológicas de fazer essa viagem como um todo. Se não, cai naquela tal hipnose rodoviária, né? Isso, acontece muito, acontece muito. E hoje a gente tem muitas distrações no veículo. GPS, som automotivo, televisores dentro do veículo, né? Então, já gera uma falta de atenção muito grande. Quando você junta isso ao cansaço físico, a problemas que você carrega junto contigo na viagem, te abalando psicologicamente, faz com que a gente tenha um número muito grande também de acidentes causados por falta de atenção. Lembrar sempre também da distância, né? A distância. Principalmente em chuva, neblina. Distância é fundamental. As velocidades associadas em rodovia federal, elas são muito maiores do que uma velocidade em uma cidade, né? Então, a distância de frenagem também é muito maior. É importante que se guarde essa distância. É uma época do ano que chove no Brasil todo. Então, sempre, quase sempre você vai ter um deslocamento, um trecho sob chuva. Então, é importante que você guarde essa distância. Diego, obrigada pelos esclarecimentos. Até uma próxima oportunidade. Até a próxima. Nós que agradecemos a oportunidade de estar aqui falando um pouquinho sobre a Operação Rodovida e sobre a PRF. Se você quiser saber um pouquinho mais, entre no site da PRF e lá nós temos diversas campanhas, diversas informações para os motoristas. Obrigada. Obrigado. E você, se tiver dúvidas ou quiser sugerir algum assunto, entre em contato com a gente pelo nosso e-mail programaznbr.com.br ou pelo nosso WhatsApp, 61996457037 e ainda pode acessar o site da Rede Nacional de Rádio, www.redenacionalderadio.com.br. Obrigada por sua audiência e até o próximo programa. Obrigada. 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 Obrigada.